Oi meninas, tudo bom com vocês? Aqui é a Bruna, esse é o canal Unha de Cor e hoje vou mostrar para vocês como se faz a unha negativa. O que significa unha negativa? São esses espaços em branco que fica na unha quando a gente faz a decoração. A gente deixa o espaço sem esmalte nenhum, tá vendo? Alguns espacinhos sem esmalte. Pode ser outras decorações, mas eu gosto muito dessa. Então eu vou mostrar como se faz no meu dedão. Ele tá pronto, mas eu vou tirar o esmalte para mostrar como é que faz de novo, tá? Bom meninas, então vamos lá, como é que se faz. A gente vai precisar de tinta para tecido. Eu peguei essa preta e essa rosa, mas pode ser a cor que vocês quiserem, tá? Então a gente vai começar pela rosa. Pega um pouquinho no palito ou numa pontinha bem fina que vocês acharem, pode ser de palito de dente ou palito de unha mesmo, vocês que sabem, tá? E vamos começar. Faz quadrado, retângulo, o que vocês quiserem fazer. Agora, com o preto, a gente vai fazer ali as listras. Aí você pode puxar uma listra aqui, outra aqui. É só ir fazendo irregular. Bom, depois que a gente fez todas as listras, agora a gente vai fazer a voltinha da unha, como se fosse uma francesinha. Agora a gente vai limpar esse canto. Pode ser com o próprio palito mesmo que a gente está usando. Só para tirar o excesso. E agora a gente limpa com a acetona. Então, depois de ter passado a acetona, para retirar toda a voltinha que estava suja, a gente vem com esse esmalte. É fosco. É uma base fosca. Pode ser de qualquer marca, tá? E vamos passar na unha. Deixa ela secar bastante antes de passar, senão vai ficar manchado. E espera secar, que ela vai ficando fosca. Bom, então é isso. Deixe seu like e compartilhe, que isso ajuda na divulgação desse vídeo e do canal. E comente aqui embaixo. Ah, e não se esqueçam de se inscrever, para vocês receberem mais vídeos meus. Beijinho, tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau!